O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda aí, porque a gente vazou um pouquinho Nós somos cuchos E nós olha o olo So And we can O que é isso? Vai Vale Vamos Nos sentiremos Amém A turnada Abertura 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.